E eu vou fazer um bate-papo com o Reginaldo Martins, que é o gerente da loja da Comigo em Mineiros. Reginaldo, bem-vindo ao Sucesso no Campo. Boa tarde. Boa tarde, Ludmila. É um prazer estar aqui com vocês no Sucesso no Campo. Nós acabamos de ver o posicionamento do senador. Como que você avalia toda essa situação do marco temporal, principalmente você que está mais ligado ainda aos produtores? Olha, Ludmila, é muito preocupante. Enquanto o mundo inteiro está carente por expansão de alimentos, nós estamos com um incremento cada vez mais, um aumento populacional no mundo, para se ter alimento em conta e para que todas as pessoas tenham acesso a alimento, a se ter uma produção cada vez mais crescente. Então isso vem na contramão dos interesses, não só do país, mas a nível mundial. Essa questão, essa discussão, como bem disse o senador, se for para desocuparem as áreas indígenas, até toda a população urbana também tem que desocupar. Afinal de contas, todas as áreas, quando se descobriu o país, o Brasil, era ocupado pelos indígenas. E isso não está falando em mexer nas reservas que já estão ocupadas pelos indígenas. Então, eu acho que isso vem na contramão dos interesses do produtor rural, interesses econômicos e interesses da sociedade como um todo. Lamentavelmente. E traz essa insegurança jurídica também, que o produtor não sabe se ele vai conseguir investir, se ele não vai, se a terra dele vai continuar, se não vai. Exatamente. A vocação nossa do Brasil, o maior negócio do país é o setor agropecuário. É a agricultura e a pecuária responsáveis por mais de 30% da geração de emprego, de renda, do equilíbrio, da balança comercial. Então, isso afeta, sim, a nossa economia. E, evidentemente, tem interesses externos, que não são interesses do nosso país, da população brasileira, da imensa maioria, e na contramão de tudo aquilo que o produtor rural, a sociedade almeja de crescimento, de investimento, de melhoria, de qualidade de vida, de geração de emprego, de renda, através do setor agropecuário no Brasil. E nós temos aí a abertura, o início do plantio, que se iniciou ontem, para a nova safra. Como que fica essa questão, toda essa insegurança para o produtor? Ele pretende expandir a área de plantio? Ele vai diminuir a área de plantio desta safra? Como que está a expectativa? Esse ano, Ludmila, pelos indicadores, tudo que a gente vem acompanhando, apesar dos preços baixistas dos grãos, que caiu bastante a nível internacional, ainda há um incremento ainda estimado na ordem de 2,3% da área a ser cultivada aqui no Brasil, que deve chegar em torno aí na ordem de 73, 74 milhões de hectares. No caso da soja, são 45 milhões de hectares que serão cultivadas aqui no Brasil, dessa safra 2023-2024, podendo gerar uma produção, se o clima assim permitir, de forma adequada, favorável para a agricultura, na ordem de 170 milhões de toneladas de grãos, batendo o recorde da última safra 2022-2023, que foi aí na ordem de 160 milhões de toneladas, no caso da soja especificamente. Se a gente computar todos os grãos, o Brasil hoje é superior a 320 milhões de toneladas de grãos. No caso aqui do estado de Goiás, vai ser introduzida agora essa safra 2023-2024, de soja na área de 4,5 milhões de hectares da cultura da soja, que podendo gerar, em climas favoráveis também, uma produção aí superior a 16 milhões de toneladas aqui no estado de Goiás, representando aí na ordem de 10,5% a 11% da produção a nível nacional. Mesmo com os preços baixistas, Ludmila, como a gente sempre tem falado aí com vocês, e no dia a dia você tem acompanhado o setor agropecuário, não tem como o produtor parar, com todas essas perspectivas, com problemas políticos, essa questão aí polêmica, novamente do marco temporal, o produtor vai fazer o seu dever de casa, arriscar, jogar semento no solo, fazer os investimentos, os tratos culturais. Mesmo com essa questão da redução do preço das commodities agrícolas, o produtor ainda vai fazer um bom investimento em termos de tecnologia nessa safra 2023-2024. Eu, particularmente, o setor como um todo tem essa preocupação de haver uma redução no pacote de tecnologia. Mesmo com a situação do produtor da descapitalização, das dificuldades que o produtor vem enfrentando com essa redução do preço das commodities agrícolas, eu, particularmente, não acredito que vai haver redução no nível de tecnologia, sobretudo na questão da adubação, porque na semente, nos químicos, não tem como o produtor fazer a redução. Há também a preocupação e o acompanhamento permanente, esse ano é um ano de El Ninho, né? O El Ninho tem a finalidade e ocorre, já em 2018 e 2019, uma precipitação melhor de chuva antecipada. É o que já está acontecendo este ano aqui. O produtor já fica na expectativa de fazer o plantio. Não é recomendado, não é o que nós recomendamos, nem na região de Menezes, né? Que já está aí no estado de Goiás como um todo. O produtor esperar, realmente, que a chuva se firme um pouco mais para que ele possa, mesmo sendo liberado pelo vazio sanitário, já não fazer esse plantio já de cara. Por quê? Se errar no plantio já na entrada, dificulta tudo, inclusive para a próxima introdução da segunda safra, né? E o custo é gigantesco para se fazer um replantio de novas áreas. Então, esse é o El Ninho. Tem essa questão que favorece algumas regiões, sobretudo no sul do país, deve haver uma antecipação e uma melhora das chuvas em relação aos dois últimos anos, onde o sul do país teve perda significativa por questão da falta de chuva. Então, vai haver essa precipitação para nós aqui, nos favorece, de certa forma, mas também, Ludmila, gera a preocupação que esse fenômeno do El Ninho, segundo os meteorologistas, pode também haver um corte da chuva no meados de dezembro e início de janeiro, fazendo com que o produtor tenha uma dificuldade com relação a isso. Por isso, dá a importância de fazer uma boa adubação, plantar com semente adequada, com um bom nível e um bom pacote tecnológico. E em relação ao El Ninho também, tem esse veranico em dezembro e janeiro e também corre o risco de algumas chuvas na colheita. Isso também é um risco que o produtor precisa calcular. Exatamente. Aí, em relação também ao plantio, que vocês não recomendam nessa época, principalmente que nós estamos vivendo aqui no centro-oeste, no Brasil de uma forma inteira, esse aumento de temperatura. Então, essas primeiras chuvas, na verdade, podem deixar o solo até mais quente e prejudicar a semente, que é mais sensível. Com certeza. A semente, hoje, na imensa maioria, ela é ação climatizada. Ela sai direto da sementeira, climatizada para a propriedade do produtor. Não é recomendado que ele fique com essa semente lá 10, 15, 20 dias, parar num barracão com a temperatura altíssima e depois jogar ela no solo, com o risco ainda do solo não ter a umidade necessária. Essa semente, ela vai passar por uma perda de reminação por conta desse estresse todo que ela vai sofrer. Então, não é recomendado. O produtor deve esperar o clima mais favorável para que ele faça a introdução. A gente sabe que é na nossa região, região abençoada em termos de clima e possibilita fazer as duas safras, a primeira e a segunda safra. É muito tentador para o produtor, mas não é recomendado que o produtor faça isso aí. Ele realmente aguarde um pouco mais as precipitações de chupo. Nós temos também, em Rio Verde, na cidade vizinha, no Sudoeste Goiano, é o segundo município com maior produção de soja do país. O Sudoeste tem essa participação ativa na produção no PIB nacional também? Com certeza. Só na área de soja, são 16 milhões de toneladas que foram produzidas aqui no estado de Goiás na safra 2022-2023. Há uma expectativa com essa área de ser cultivada agora de 4,5 milhões de hectares que o número seja superior a isso em depender do clima, evidentemente. Está muito no início. O produtor agora vai entrar com esse plantio, mas a expectativa é que seja superior aos 16 milhões de toneladas de soja da safra passada, movimentando toda a nossa economia, toda a região como um todo, como você mencionou, Rio Verde, Jatai, Mineiros, são áreas hoje de destaque na produção de grãos hoje no cenário nacional, com um dos maiores níveis de tecnologia. O produtor vem acompanhando isso. Lamentavelmente, por questões econômicas e políticas, há uma desaceleração nos investimentos aqui no estado e no país como um todo, sobretudo na questão das máquinas e implementos. A cooperativa vem fomentando essa tecnologia ao longo dos anos, junto ao produtor rural. Inclusive, nós estamos aí com a construção já em pleno vapor para favorecer e ampliar a rede armazenadora aqui no estado de Goiás, sobretudo para atender os nossos cooperados, os interesses dos cooperados. Lembrando que a cooperativa só recebe grãos dos cooperados. Na última safra, para se ter uma ideia, a cooperativa recebeu 53 milhões de saca de soja, oriundo aqui, produzido aqui nos diversos municípios, em torno de 20 municípios, que a cooperativa tem atendido direto e indiretamente, pertencente aos 11 mil associados do quadro de cooperado da cooperativa. Então, nós estamos aí com a expectativa de inaugurar o maior e o mais tecnológico armazém do estado de Goiás, lá em Mineiros, em janeiro. A obra já está bem avançada, isso vem a contribuir com esse déficit que é desequilibrado. Inclusive, nesta safra, a gente teve aqui, para que tinha algumas regiões que ficaram com grãos a céu aberto, sem condições de armazenar corretamente. Exatamente. Gera mais preocupação, mais estresse para o setor, para o produtor rural, perda de qualidade de grãos. E também, como nós fazemos a segunda safra, quando você tem uma rede armazenadora forte e armazéns do nível tecnológico que tem a rede de armazenadora da cooperativa, exemplo desse armazém que nós vamos inaugurar no início do ano que vem, é armazém que possibilita uma velocidade de colheita que acompanha o nível de tecnologia que o produtor tem no campo. Porque não adianta nada ele ter uma colheitadeira muito, duas, três, quatro colheitadeiras muito tecnológicas, se ele colhe e o seu grão fica dois, três dias na fila da rede de armazenadora, por falta de capacidade estática, por falta de capacidade de recepção e secais. Então, pensando nisso, para atender e prestar cada vez um melhor, um serviço para o cooperado, a cooperativa tem sido uma das únicas empresas que tem feito investimento no estado de Goiás, porque são investimentos caríssimos, só para se ter uma ideia, esse armazém, por exemplo, que está sendo construído lá em Mineiros, ele está orçado na ordem de 150 milhões de reais. Então, são empresas do porto da cooperativa que venha contribuir para que o produtor tenha essa agilidade de fazer o plantio da primeira safra, fazer a colheita e ter condições de fazer a segunda safra dentro da sua janela de plantio, possibilitando que ele tenha e afira uma média de produtividade de segunda safra satisfatória. Porque é lamentável quando você vê a reclamação, o desespero do produtor em ter que colher e seus caminhões está parado em parte das redes armazenadoras. Isso gera uma contrariedade, um estresse muito grande, perda de qualidade e isso, lamentavelmente, Ludmilla, é uma realidade nacional. A produção cresce mais do que a própria capacidade estática de armazenar de grão no país. Nós falamos do investimento em armazenagem da Comigo, mas o senhor prevê para a próxima safra um aumento nesse investimento em armazenagem ou vai crescer no mesmo nível desta safra? Infelizmente, politicamente, a gente não vê de forma positiva nesse sentido aí. O juro, o dinheiro está cada vez mais caro, as taxas de juros não estão compatíveis com o setor agropecuário. Então, o produtor desacelera o investimento em máquinas, em implementos, desacelera os investimentos em armazéns. Nós estamos numa região privilegiada, onde o produtor construiu cílios e armazém nos últimos anos na sua fazenda, contribuindo para diminuir esse déficit da capacidade estática. Mas isso tem desacelerado em função de políticas erradas do governo federal, nesse sentido, em função das taxas de juros elevadíssimas, é incompatível com o setor agropecuário, do próprio investimento para a máquina, que ele diminui essa vontade, esse desejo de investir, exatamente porque o dinheiro está cada vez mais caro, os bancos também estão exigindo cada vez mais restrição para se liberar esse cargo, esse recurso. Uma coisa é falar que tem recurso disponível, outra coisa é o produtor realmente conseguir acessá-lo, dado a quantidade de exigência que existe, principalmente na questão da expansão de armazéns aqui no Brasil, porque exige muito a questão ambiental e se pega muito nessa questão aí, além da burocracia, evidentemente, das taxas de juros hoje cobradas em cima do produtor rural. Então, a produção cresce mais do que a capacidade estática hoje, deve estar aí na ordem de uns 30%, 32% de déficit hoje, de armazenagem hoje, em relação à produção e à capacidade estática. Onde está ficando essa produção? Ou a céu aberto, como foi o caso que nós vimos aí no Mato Grosso, chuvas repentinas, danificando a qualidade do milho, choveu e estragou muito o milho, ou está investindo em silo bolsa, que não é tão recomendado, essa é uma situação emergencial, uma saída emergencial, que você pode ficar aí por poucos meses com esse produto armazenado, né, nesse silo bolso, porque senão ele perde qualidade, porque o armazém, ele tem que ter ventilação, ele tem que ter um sistema de aeração, de termometria, para que você controle a qualidade desses grãos aí dentro das redes armazenadoras. E, evidentemente, o silo não cumpre esse papel.